Olá meus amigos tudo bem com vocês seja bem vindo a mais um vídeo hoje vamos passar uma dica bacana sobre flor de maio está vendo aqui falando sobre exatamente o vídeo anterior está tendo muitas dúvidas de muitas dúvidas qual eu tenho eu tive também aqui e vou passar a forma exata como eu lido com coxunilhas e pulgão que dá nas flor de maio a minha flor de maio está bacana demais mas eu já tive esse problema e tem muita gente que está me pedindo qual produto eu uso como eu faço para acabar com as coxunilhas que sempre dá em todas as plantas é normal dá em suculentas essa eu fiz o processo nela com esse mesmo uma dica que vou passar para você recentemente vou deixar o vídeo no final e no card você vai só estranhar a cor do vaso que eu precisei do vaso e coloquei nesse aqui dias pós mas está excelente a planta ela estava cheia de coxunilha está bem limpinha agora tá vendo não tem nada de coxunilha mas e antes eu usava todo tipo de produto que eu comprava na flor de cultura enfim mas não dava certo na verdade até eu matava planta então o processo que eu uso aqui é mais diferentes diferentes mas porém funciona para mim e pode ser que funcione para você não quer dizer que sou especialista do assunto mas sim a gente vai lidando com aprendizado no dia a dia e vai passar para você a coisa que já funciona e é a maneira simples e prática eu tô com essa 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 flor de animais aqui que ela tem um pouco de coxunilha ó esses brancos sempre aqui tá vendo eu tô cuidando dela até aqui na na terra você vai ver que tem um pouco qual o primeiro passo que a gente vai fazer com essa coxunilha se você jogar remédio aqui qualquer produto que você sabe eu já vou falar beleza vai eliminar um pouco mas a coxunilha é uma praga muito complicada que é pulgão dá na raiz então ela vai voltar e vai voltar com a sua planta debilitada e pode ser que a sua planta não resista a maneira simples que eu faço aqui é o seguinte a gente vai pegar trocar essa essa muda aqui por um outro vaso já tô com o vaso aqui pronto um vasinho maior muito maior tá higienizado lavado direitinho um novo substrato tô com ele aqui esse substrato é composto um dos limioca arreia as medidas certas vamos lá para cada quilo de minhoca você põe em média 30% de areia que é para ajudar na drenagem a terra comum e essa aqui é friba de coco que a caça de coco e a friba é a mesma eu uso para ajudar também na drenagem essa é o adubo certo e tem um excelente resultado então o que vamos fazer agora a gente vai tirar toda essa terra aqui ó pra gente ver se se o pulgão ou a coxunilha não tá na raiz a gente vai tirar aí vou baixar um pouquinho a câmera aí você vai falar mas eu vou matar minha planta não não vai matar sua planta e por que a aqui até na raiz tem tá vendo porque ele vai matar porque a flor de maio não morre fácil assim ó tá vendo que tem na raiz ó essa é esse coisinha branca aqui ó não sei se dá pra ver aí então meus amigos o que vamos fazer como eu ia falando essa terra aqui joga fora põe um saquinho de leite muito longe das suas plantas vamos levar ela para debaixo da torneira e vamos fazer o processo que esse é o mais importante vou levar para lá e já mostro para vocês então gente feito o processo que eu falei para vocês isso é muito importante mas muito importante mas muito importante mesmo porque a gente eliminou tudo que tinha de coxunilha pulgão deixamos ela totalmente limpa de qualquer coisa ó aí você vai Daniel posso fazer uma planta dessa grande pode fazer na planta grande mas o importante é que não faça com as flores deixe-se passar o processo porque você vai acabar perdendo a safra das flores que ela não vai estar ia cair no negócio aqui que ela não vai estar tão saudável se você mexer na sua planta com flores não é recomendado em planta nenhuma mexer nela com flores estou com o vaso está com TNT aqui embaixo a gente vai colocar o substrato esse vídeo vai ficar um pouquinho longo mas é difícil fazer um vídeo rápido com explicação a gente vai colocar o substrato troca brusa muito frio hoje colocou a gente vem com ela vou dar pausa aqui para não ficar muito longo e já volto voltei com quase pronto não tenha medo de pressionar a terra para ela ficar firme deixe com que ela caia dos lados quando eu fiz esse mesmo processo nessa eu deixei ela penduradinha para os lados é tanto que essa parte aqui ó é onde eu ponho depois eu ponho vitamina substrato tudo isso aí que uma planta precisa essa eu vou colocar na parede então provavelmente ela vai ficar um pouco deitada assim procurando o lado do sol é muito importante que nesse período de 8 dias ela não pede sol pegue meia sombra fica ali bonitinha sem a luz do sol direto ela está sensível ela está sensível ela foi feita troca da terra do substrato então é importante que você não ponha ela no sol agora vamos lá fez isso aqui a gente vem para a dica que eu vou passar para você agora um copo americano de água vou pegar aqui se eu pegar só uma colher ali coba americano de água vinagre pode ser qualquer vinagre que você tiver você vai colocar duas colheres ó duas colheres duas colheres e óleo normal para que óleo Daniel o óleo é para grudar aqui na sua planta entendeu então ele nada mais do que isso é só para ajudar a grudar aqui na sua planta segurar um pouquinho o vinagre que vai ficar na sua planta pelos dias não chega a ser nem uma colher só um pouquinho mesmo pode ser qualquer óleo não vai matar a sua planta tem muita gente que usa detergente e eu não costumo usar mas também você pode usar que não tem problema a gente vai pegar um derrifador colocou no borrifador colocou no borrifador por uma semana a gente vai borrifar todo dia ó agora era o melhor você borrifar é o cair da noitinha borrifou aqui está excelente você tratou da coxunilha tirando 100% da sua coxunilha que tinha do pulgão de qualquer espécie de bactéria que tinha na sua planta e você vai usar por uma semana parou aí já pode começar a colocar ela no sol no indivíduo local que ela vai ficar e com isso aí é o processo que eu mato as coxunilhas e pulgão aqui em casa lembrando que não faça isso na sua planta se tiver flores essa não não vai borrifar sua planta com flores porque flores é mais sensível e não vai ter resultado bom esse resultado serve para a planta igual esse aqui apenas uns botões um ou outro para você não ter problema de queimar os botões de queimar as flores esse processo é muito bom ser feito antes desse período que todas as flores de maio vem com botãozinho esse período agora esse até soltou porque no processo de lavagem ali aí você faz isso e vai soltar os botões tudo da sua flor de maio e aí vocês gostaram da dica? se você gostou deixa aqui embaixo para a gente nos comentários se tiver dúvida deixa aqui também que a gente vai estar esclarecendo muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo abraço e aí